ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Mecânico é preso pela polícia civil por estuprar uma adolescente de 14 anos de idade. Vítima está grávida do criminoso. Após ela ter engravidado, o relacionamento acabou, ele acabou deixando a adolescente. E os fatos eram de conhecimento, até eram publicados na rede social. Nova modalidade de golpes pode fazer vítima perder valores elevados em transações registradas em cartório. Irmãos são baleados em assalto na zona leste. Um deles morre. Criminoso foge com o dinheiro roubado na casa das vítimas. O criminoso chegou aqui pela rua Amor Crescido e foi até essa casa de número 24. Lá dentro estavam os dois irmãos. No primeiro dia da Semana Nacional da Conciliação, mais de 600 processos trabalhistas são julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho. E as operações de fiscalização rodoviária que se intensificam neste final de semana com a proximidade de eventos em municípios da região metropolitana de Manaus. Eu sou Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que começa agora. Olá, boa noite. Esta semana o Jornal em Tempo mostrou três casos de abuso sexual de menores ocorridos só esta semana em Manaus. Hoje um mecânico foi preso pela polícia civil por estuprar uma adolescente de 14 anos de idade. E para complicar ainda mais essa história, a vítima está grávida do criminoso. William Benevides Filho e adolescente de 14 anos se conheceram no ano passado, depois que o mecânico realizou serviços para a família dela. Desde então, eles começaram a namorar. Por se tratar de um relacionamento proibido, o homem e a adolescente arquitetaram um plano. A menina foi até a delegacia e denunciou o próprio pai por estupro para que os dois pudessem morar juntos. Só que depois que a adolescente ficou grávida, ela se arrependeu, voltou atrás e contou a verdade. Após ela ter engravidado, o relacionamento acabou, ele acabou deixando a adolescente. E os fatos eram de conhecimento, até eram publicados na rede social. William foi preso por estupro de vulnerável e a adolescente vai responder por falsa comunicação de crime. De acordo com a lei, mesmo que uma criança ou adolescente com idade igual ou menor que 14 anos manifeste algum interesse amoroso, Este tipo de relacionamento é configurado como crime, com pena de 8 a 15 anos de prisão. E atenção, uma nova modalidade de golpe tem sido aplicada aqui em Manaus. O criminoso vende um serviço, registra tudo em cartório e depois desaparece. O estelionatário faz a vítima perder valores extremamente elevados. Essa vítima perdeu 80 mil reais em um golpe. Ela sonhava em ter a casa própria. Fez o registro no cartório em outubro do ano passado. Mas a pessoa que prometeu construir a residência nunca fez a obra. Cheguei a ameaçar no dia de agressão. Dizer que se ele não começasse aquilo ali eu ia desfazer o negócio, mas eu ia dar uma surra nele. Essa prática tem sido comum atualmente. Isso por conta da internet. Muitas pessoas navegam em sites de compras e logo são atraídas pelo preço. Mas é preciso ter um pouco de receio e desconfiança para não cair em um golpe. Só este ano, de janeiro a junho, a Secretaria de Segurança Pública registrou quase 2 mil casos de estelionato. Desses, mais de 300 casos foram registrados pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Geralmente nos crimes de compra e venda de veículo, por site de venda, então isso começou a crescer bastante. O estelionatário ludibriando o vendedor e o interlocutor, se passando por dono, acaba vendendo o carro para duas pessoas, enganando um ou outro, recebendo dinheiro, sumindo, deixando duas pessoas sem saber o que está acontecendo. Então esse crime cresceu bastante. As vítimas devem ter cuidado com os preços aparentemente vantajosos. O delegado ainda afirma que é quase impossível recuperar o dinheiro de um golpe. Não faça negociação toda pela internet ou por aplicativo de mensagem como o WhatsApp. Iniciou-se uma transação ali e gostou de algum produto sendo anunciado, então trate pessoalmente, marque em algum lugar seguro. Foi o caso dessa vítima, que não se recuperou do que passou. Tem pessoas que até hoje estão com esse problema. Outros golpes que ele deu foi nesse de comissão de formatura. Tanto é que os golpes deles todos totalizam em mais de um milhão. É uma situação muito complicada porque as pessoas acabam depois não se recuperando da onerosidade. Perdem o dinheiro e não encontram mais. E você confere agora outros destaques policiais no nosso Giro de Notícias. Dois homens foram presos com armas e munição na feira da Panair, no bairro Educandos. Uma arma longa calibre 12 e um revólver calibre 38 foram apreendidos pelos policiais civis. Leonardo Sampaio Farias, de 20 anos, e Mário Silva de Oliveira, de 37, já estão à disposição da justiça. Uma carga de mais de 2 mil quilos de carvão vegetal foi apreendida pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar, no Alvorada, na Zona Oeste de Manaus. O condutor do veículo que transportava a carga não foi identificado, mas vai responder para o crime ambiental. E o empresário Cleber de Castro, dono da AMC Serralharia, é considerado foragido pela polícia. Ele espancou a esposa após ela ter flagrado um caso de infidelidade dele com uma funcionária da empresa. Preso na quinta-feira pela manhã, a justiça concedeu uma liminar para libertá-lo. Decisão que foi revogada no plantão judicial da noite. Cleber, no entanto, não se reapresentou. O Amazonas bateu em agosto o recorde mensal de focos de queimadas. Foram 6.192 focos em todo o estado. Patrícia de Paula tem os detalhes. Agosto foi o mês com o maior número de focos de incêndio no estado do Amazonas. Ao todo foram 6.192 focos registrados. Quem nos dá essa informação é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para se ter uma ideia, está 139% a mais do que o mesmo período no mês de agosto de 2018. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro resolveu trazer uma comitiva até Manaus. E ele determinou que essa comitiva venha para a região amazônica conversar com os governadores. Por isso, eles vão estar na segunda-feira, dia 2 de setembro, em Belém do Pará. E na terça-feira, dia 3 de setembro, aqui em Manaus. Para um encontro e reunião com o governador do Amazonas, o Wilson Lima. Volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Patrícia. E ainda falando em queimadas, hoje, o vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Manaus, Romero Reis, levou a deputada federal Joyce Hasselman, líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, para um sobrevoo pela região até o município de Tefé. O objetivo foi averiguar a situação das queimadas no estado do Amazonas. No retorno a Manaus, agora há pouco, Joyce Hasselman concedeu uma coletiva a jornalistas. E olha, a gente agora há pouco falou que aquele rapaz que bateu na esposa dentro da loja não havia sido encontrado e estaria foragido. Mas ele fez exame de corpo de delito agora à tarde e já se encontra à disposição da Justiça. E veja a seguir. O Amazonas bateu em agosto o recorde mensal de focos de queimadas. Em todo o estado foram mais de 6.192 focos. Agora são 18 horas e 27 minutos. O Jornal em Tempo volta daqui a pouquinho.